Olá pessoal, tudo bom? Aqui é a Vicky do Skled Violeta e hoje eu vou fazer a resenha do livro O Jantar do Herman Koch Esse livro não é muito conhecido aqui no Brasil, mas é um best-seller e é de um autor holandês, então lá na Europa bombou e lá nos Estados Unidos também e eu sempre vi muitas pessoas falando sobre esse livro, já vi muitas vezes vendendo na livraria, mas eu nunca tinha me interessado, mas aí eu parei pra ler a sinopse e eu falei, meu Deus, eu preciso de você O livro conta a história do Paul, que é um cara, pai de família, casado, tem um filho e ele tem um irmão político muito famoso chamado Serge e ele convidou o Paul pra jantar, porque os filhos deles fizeram juntos uma coisa horrível Quando eu tô dizendo horrível, é horrível mesmo e é uma coisa assim, que não é muito rara de se ver, é uma coisa que tá nos jornais toda hora e eu não vou falar o quê, porque seria spoiler, né? e é um dos grandes mistérios do livro e não vou estragar a experiência pra vocês e enfim, eles fizeram uma coisa horrível juntos e aí eles vão se encontrar, esses dois casais pra decidir o que que eles vão fazer disso e tal O jantar começa tudo bem, tudo ótimo, formal Oi querido, oi querida, beijinho e vai começando a criar um clima muito tenso até que o prato principal é servido junto com o assunto Nossa, gente, tá insuportavelmente calor Ai, eu adoro esse penteado O livro é dividido em cinco partes Aperitivo, entrada, prato principal, sobremesa e digestivo Eu só como basicamente o prato principal é a sobremesa Não sei pra questão de coisa, mas... E o livro vai intercalando as cenas do jantar no presente com todas as coisas que aconteceram no passado e acaba que os personagens não são nada o que a gente imagina A gente vê tudo pela visão do Paul Então todos os personagens são na visão dele Até que a gente começa a perceber outras coisas na história que falam O negócio é muito tenso e você fica muito curioso o tempo inteiro pra saber o que que os meninos fizeram e o que que aconteceu no passado pra acontecer várias outras coisas Por que que os irmãos têm esse conflito entre si e vários e vários outros mistérios e tretinhas que acontecem no meio do livro O livro é classificado como um trailer psicológico é um pouco parecido com Garota Exemplar, Ratos, Bela Maldade, esse tipo de livro Eu fiquei muito, muito interessada porque o livro aborda tema do tipo assim Até onde a gente vai pra proteger quem a gente ama, entendeu? E também me lembrou aqueles filhos mimados de gente rica que os pais passam a mão na cabeça dele pode fazer qualquer merda que ele puder e vai ser Ai meu filhinho foi sem querer Sabe, matou a pessoa, tropeçou E tem umas situações que te deixam de queixo caído e o livro é muito nas entelinhas e se você não prestar muita atenção é provável que você não entenda várias coisas e eu inclusive não entendi várias coisas inclusive até hoje não entendi o final Eu considero o livro bastante complexo não foi tão chocante quanto eu achei que seria não foi tão impactante quanto eu achei que seria eu tava esperando muito e eu não sei eu li numa maratona literária maratona 24 horas dos dois de municórnio eu meio que não tava muito no clima então meio que eu não tava prestando muita atenção eu acabei me arrependendo porque o livro é extremamente complexo e é, sei lá, a escrita do cara é extremamente boa é muito legal de ler e você fica extremamente curioso tem horas que eu não conseguia parar de ler porque é muito legal e cada fim do capítulo ele para e mostra um cliffhanger e você fica tipo meu Deus do que vai acontecer e aí você tem que ler os outros capítulos só que aí o outro capítulo é um flashback e aí você tem que ler e ler até que acaba abruptamente gostei muito das reflexões que o livro propôs e acho que quem gosta de trilho psicológico quem gosta de mistério vai curtir muito e também dá pra ter umas discussões muito interessantes sobre esse livro é um livro complexo é um livro denso mas é um livro com uma escrita leve e que te faz ficar apreensivo mas é muito, muito rápido dá pra ler totalmente em um dia o livro vai ganhar três chicletes porque eu não entendi todas as partes mas isso não é culpa do livro é culpa minha, né? no caso e também porque eu tava esperando muito do livro e não recebi tanto quanto eu achei que eu receberia mas é eu curti bastante muito mesmo enfim, pessoal agora vai começar a clássica parte dos spoilers então se você ainda não leu não assista até o final desse vídeo vá para casa descanse um pouquinho lê esse livro e depois volta aqui e me diga nos comentários avisando que tem spoiler o que achou respondendo as perguntas vamos discutir um pouquinho e se você já leu o livro ou se você não importa em pegar spoilers vem comigo e vamos discutir um pouco porque eu preciso falar muita coisa sobre esse livro então se você gostou do vídeo clique em gostei se inscreva no canal comente e beijão o Paul é um psicopata eu tinha essa impressão que o Paul era mó cara de família cara mó gente boa eu achava que aquele Sergio era o maior babaca e o Paul é louco ele é completamente maluco e é legal que ele não percebe que ele é maluco entendeu? e ele até fala que ele tem uma síndrome fala até o nome da síndrome no meio do livro mas eu ainda não pesquisei sobre ela e mano o cara é completamente violento ele é completamente descontrolado ele é completamente mentiroso maluco e eu fiquei muito assustada do jeito que se referiam a mendiga que foi atacada lá porque tipo assim a mulher não tem teto foi lá domina o caixa eletrônico olha o que a gente faz joga querosene nela nossa que ideia ótima achei um absurdo eu achei mais um absurdo eles negarem que foi um assassinato o absurdo deles deles ficarem tão passando a mão na cabeça dos filhos que são completamente malucos e ficavam assassinando o povo sem motivo ou tipo brigando sei lá e eu fiquei muito assustada com várias cenas porque a mãe principalmente incentivando a matar acho que matar né ou bater ou sei lá naquele bowl né no filho deles adotado e eu fiquei chocada o tempo todo porque eu falava cara isso não é possível realmente eles são tão pirados assim e eles são e foi muito louco a gente ver que era um casal de psicopatas ou pelo menos de pessoas más e juntos e a gente achava que eles eram normais pelo menos eu achei e foi muito estranho foi uma reviravolta atrás da outra e isso me deixou muito tensa o Michael é completamente mimadinho ele é o típico garoto riquinho que não sabe que errou e que não arca com as consequências e é um babaca e ele é ridículo e eu acho que os pais ficarem protegendo ele daquela maneira foi ridículo e tem até uns questionamentos de tipo por onde tipo se você protegeria seu filho por mais que eu amasse meu filho se ele matasse uma mendiga aliás se ele matasse qualquer pessoa eu não ia fazer essa palhaçada que eles estavam fazendo eu ia na polícia e falava foi ele eu não entendi muito o final também eu não entendi porque que tava aquela ambulância e três carros eu não entendi porque que a mulher foi presa pelo que eu entendi a Claire bateu o Surge pra ele não poder aparecer o Surge tava sendo levado numa maca com a Beth pra ambulância e foi embora e o Faso ou o Bo morreu foi assassinado pelos dois garotos e pelo que eu entendi no final não sei se tá certo a Claire o Michael não era filho da Claire com o Paul ou que ela sabia que ele tinha a mesma doença que o Paul então se eu não tiver entendido o final por favor comentem aqui enfim pois é eu gostei bastante do livro apesar de ter ficado meio confusa e esperava mais também mas foi bem legal foi uma experiência muito divertida bom pessoal então espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha dessa discussão muito obrigada por assistirem até aqui muitos e muitos beijos tchau tchau tchau